E você sabia que só um quarto dos brasileiros faz o mínimo de exercícios físicos recomendado no tempo livre? Uma pesquisa observou só que 26% das pessoas seguem a recomendação da Organização Mundial de Saúde de dedicar pelo menos 150 minutos por semana para praticar atividades físicas. Esses dados representam um alerta para a saúde em relação às muitas doenças crônicas e também à mortalidade precoce. Praticar atividades físicas é sem dúvida a melhor forma de ter uma boa qualidade de vida. Pesquisas apontam as inúmeras vantagens que as atividades trazem para o corpo e mente. Mas será se o picoense tira mesmo um tempinho para praticar exercícios? Sim, eu pratico futebol, jogo com meus amigos e pratico Muay Thai também. Eu faço sim. Faz o que? Eu faço academia. E te faz bem, você se sente bem? Me sinto melhor, fico mais disposta para fazer as atividades do dia a dia. De vez em quando é que eu faço. Trabalho com aplicativo, passo mais o tempo sentado. Corro muito aqui, faço muitas flexões em casa também. Eu sou muito sedentária, para falar a verdade. Eu sou mãe, dona de casa, tenho um bebê pequeno de seis meses e sou professora, trabalho fora. E o meu dia é muito corrido. Quando chega o final do dia, eu já estou muito cansada. Há dois anos, com sobrepeso e taxas alteradas, a Frânio resolveu sair do sedentarismo. O jovem engenheiro fala sobre as inúmeras mudanças no corpo e no estilo de vida após aderir a hábitos saudáveis. Eu tinha uma vida totalmente sem atividade física, não fazia nada. E aí, depois desses dois anos de sedentarismo, eu resolvi fazer uma atividade física. Na época, é até engraçado, porque quando minha mãe me incentivou, ela falava que eu estava gordo, estava engordando. E para mim, na época, eu não tinha essa percepção que estava. Para mim, estava tudo bem. Até o ponto que eu fui na nutricionista e aí eu vi a realidade. Eu estava com 10 quilos a mais de gordura, estava com sobrepeso, estava se sentindo muito cansado durante o dia a dia de trabalho. Desde melhora na qualidade do sono, a prevenção de doenças cardíacas, praticar atividades físicas é um remédio preventivo natural. O movimento é sinônimo de qualidade de vida, para você ter qualidade no seu trabalho, no seu dia a dia. E a atividade física vem como fator e alicerce principal de uma boa qualidade, cuidando da sua saúde estética e mental. Atividades físicas geram inúmeros benefícios para a saúde do corpo e da mente. Os exercícios físicos ajudam a prevenir doenças como colesterol, hipertensão, diabetes. São grandes aliados no tratamento de ansiedade e depressão, reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar. É por isso que a prática é indicada por inúmeros profissionais de saúde. Apesar das inúmeras vantagens, dados do IBGE apontam que 47% dos brasileiros são sedentários. Falta de tempo ou dinheiro são as maiores desculpas. Mas o professor alerta, o preço do cuidado é menor que o preço do reparo. O que eu costumo dizer é que depende muito da importância que a gente dá, o quanto a gente encara. Poucas das pessoas hoje entendem que a atividade física não é, na verdade não trata como prioridade. A cabeça da pessoa é, ah, eu vou ali, eu vou pegar peso e tudo. E está muito mais além disso, né? Então eu sempre costumo dizer também em relação a isso que ou a gente arruma um tempo e investe para cuidar da saúde, ou então arruma um tempo e investe para cuidar da doença. Quem passou por uma mudança radical e hoje vive bem melhor, fala que não se imagina longe dos treinos. Eu sou totalmente diferente, tanto fisicamente como também a respeito de disposição. Eu era uma pessoa muito cansada e hoje não, já sou uma pessoa mais disposta. Foi até interessante que todo mundo fala isso e quando aconteceu comigo, eu vi que realmente de fato acontece. Quando você começa a se exercitar, a trabalhar seu corpo, você tem uma disposição melhor para aguentar o dia a dia.